Olá, turma do quinto ano! Olha só! A Prod está aqui novamente para a gente continuar a nossa videoaula de hoje. A gente vai agora para a videoaula número oito e vamos lá! Preparados? Olha só! Hoje é dia 13 de 5 de 2021. Hoje é uma quinta-feira. Lembrando que as aulas estão disponíveis no canal, então você pode acessar essa aula em uma outra data. Nossa aula é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre como acender uma lâmpada. Mas a Prod não está falando disso. Olha lá no interruptor e apertar o dedo e a lâmpada acender não, viu? A gente vai aprender como a lâmpada funciona e como é que eu posso fazer essa lâmpada acender sem utilizar o interruptor. Estão curiosos? Vamos aprender um pouquinho? Olhem só! Para iniciar, a Prod colocou um textozinho informativo, retirado lá da revista Ciência Hoje Criança, falando um pouquinho sobre a lâmpada. Então vamos lá! Ao acender a luz. Para a grande maioria de nós, a vida seria impensável sem lâmpadas. Afinal, elas iluminam casas, ruas, praças, estações e aeroportos. Além disso, servem como atrativo em muitos estabelecimentos comerciais, que chamam a atenção dos clientes com belos letreiros luminosos. Mesmo acendendo e apagando a luz várias vezes ao dia, você talvez nunca tenha pensado sobre quanto a química cabe nas lâmpadas. As primeiras lâmpadas começaram a ser comercializadas por volta de 1880, pela indústria de Thomas Alva Edson, nos Estados Unidos. São as lâmpadas incandescentes, formadas por um bulbo de vidro bem fechado, preenchido com gás. Dentro do bulbo, há um fino filamento metálico conectado nas extremidades por fios. Nesse tipo de lâmpada, a corrente elétrica passa através do filamento metálico e o filamento começa a emitir luz e calor. Então a lâmpada é uma invenção de muitos anos atrás. As pessoas viviam sem lâmpada e viviam utilizando para ter a luminosidade nos ambientes, outros tipos de fontes de luz. Mas aí Thomas Alva Edson inventou a lâmpada. E a princípio as lâmpadas eram incandescentes. Como a gente já viu aí em outras aulas, as coisas mudam, elas vão passando por transformações. E no decorrer do tempo, as lâmpadas mudaram também. Hoje a gente já não conta mais só com lâmpadas incandescentes. Já temos as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas de LED. E a intenção é que as lâmpadas também continuem nessa evolução e possam, a cada tempo, irem mudando. É interessante lembrar aí que essas lâmpadas incandescentes, elas recebem energia elétrica, mas aí acontece a química dentro delas, porque elas transformam uma energia elétrica em energia luminosa e também energia térmica, porque elas esquentam. Você já tentou pegar, segurar uma lâmpada depois de muito tempo acesa? Ela fica quente. Então acontece uma transformação de energia dentro dessa lâmpada. Parece uma coisa simples, né? frágil, mas lá dentro está acontecendo transformações. Então a energia elétrica é transformada em energia luminosa e também em energia térmica. As lâmpadas mais modernas, as fluorescentes, elas já conseguem fazer essa transformação apenas para a energia luminosa. Então ela não esquenta, por isso não esquenta tanto e não consomem também a mesma quantidade de energia que as lâmpadas incandescentes. É interessante a gente lembrar um pouquinho sobre a rota da eletricidade. Lembra aí que a Pró falou sobre as hidrelétricas, sobre a produção de energia lá nas usinas hidrelétricas, onde a água fica armazenada, onde ela é represada uma grande quantidade de água. Aos poucos essa água é liberada e quando ela passa com muita força, ela movimenta turbinas e essa energia de movimento produzida é transformada em energia elétrica através das turbinas dos geradores. hidrelétricas. Mas aí essa energia elétrica que é produzida lá nas usinas hidrelétricas, ela precisa chegar às nossas casas. Então elas são transmitidas através de fios. Mas os fios, eles podem ser feitos de qualquer material? Como é que os fios conseguem passar essa energia por dentro deles? Aí a gente vai saber um pouquinho sobre materiais condutores e materiais isolantes. Os materiais condutores são os materiais que permitem que a energia flua, que a energia passe. Aí a gente tem como os maiores exemplos os metais. Então os metais são os materiais com maior poder de condução da energia elétrica. E temos também os materiais isolantes, que são aqueles que a energia elétrica não consegue fluir, ela não consegue passar. Se vocês observarem os fios elétricos aí, na casa de vocês, ou em algum outro lugar, vocês vão perceber que por dentro ele é de metal, mas ele é revestido de um material emborrachado, ou então de um material plástico. Por quê? Para que a energia não saia dali de dentro, não é? Então dentro ele é feito de um material condutor, revestido de um material isolante. Já que a gente já sabe sobre o caminho da energia, sobre materiais isolantes e também materiais condutores, agora a gente vai saber. Você pode acender uma lâmpada? Para observar se você realmente pode acender uma lâmpada, a prova vai colocar agora um vídeo com algumas orientações de como você pode fazer esse processo aí na sua casa, tá bom? É bem simples, prestem bastante atenção para que você possa fazer essa experiência e conseguir acender uma lâmpada aí, ó. Mas não é apertando o interruptor, não. Presta bastante atenção como é que você vai fazer. Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um circuito elétrico. Mas antes de conversar, ainda deixe seu like, se inscreva aqui embaixo e clique no sininho para você ver todas as notificações aqui do TN1. Para fazer o circuito elétrico, vamos precisar ver uma bag, a minha de sopor, mas também pode ser com outro material. É dois fios, um positivo e um negativo, uma lâmpadazinha como essa, a minha é de 3 volts. E as pilhas. Como a minha lâmpada é de 3 volts, eu vou usar duas pilhas de 1,5. É de acordo com a sua lâmpada. Antes de começar a montar o nosso circuito, podemos observar que o fio tem a parte externa, que é feita do material isolante, que evita só os elétricos de curto-circuito. E a parte interna, que é feita de material metálico, que conduz a eletricidade. Para dar o limite, vamos encolar o fio na lâmpada. É mais fácil separar as perninhas dela. Ah, o fio vermelho fica na perninha maior. E o fio preto na lâmpada. Agora, vamos colocar ela na lâmpada. Vamos, agora, juntar as pilhas do jeito mais fácil com a fita de creme. Também é bom picar o isotor, para ficar mais fácil. Com gurex mesmo. Vamos colocar ela mais atrás. Na extremidade dos fios, eu coloquei um pedacinho de papel alumínio, para ficar mais fácil o contato com as pilhas. O fio preto, que é o fio negativo, deve ficar aqui, onde tem um sinalzinho de menos na pilha, que é o lado negativo. E o fio vermelho, no lado positivo. Pilha fixada, vamos ligar o nosso circuito. No momento, o circuito está aberto. Por isso, a lâmpadazinha está apagada. Mas, quando eu fizer isso, o circuito está fechado. Por isso, a lâmpada acende. Espero que tenham gostado dessa dica e que ela tenha sido útil para você. Porque você pode usá-la em ferramentas de ciências, trabalho de escola como foi o meu e várias outras coisas. Não vou ficando por aqui. Ah, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo. Se você estiver assistindo o vídeo pelo Facebook, curta, compartilhe e marque todos os seus amigos. Tchau, até a próxima. Fiquem ligadinhos, beijos, abanço. Pronto, viram aí como é simples? Tentem aí fazer em casa, separem os materiais. E observem aí, ó, o fio com o material isolante, com o material condutor, a lâmpada acendendo. Pensem aí em tudo que a PRO passou nessa videoaula de hoje. E se preparem agora para responder a atividade que a sua PRO preparou para você. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.